Bom dia, crianças. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, terça-feira, né? Mais um dia assim de aula, 18 de agosto. Nós vamos trabalhar, vou fazer a correção da atividade de português e a tia vai passar para vocês um ditado de palavras. No ditado de palavras, vocês irão usar o caderno de caligrafia, tá certo? Mamães, peguem aí os cadernos de caligrafia, porque eu vou fazer um ditado e aí, esse caderno, vocês vão trazer para a escola para a gente fazer a correção das palavrinhas, tá certo? Vocês vão trazer na sexta-feira, quando vocês vierem buscar o roteiro e a atividade, vocês irão trazer através de caligrafia para nós fazermos a correção, ok? Então, vamos lá. Peguem aí o livro de vocês, na página 137 de português, para nós fazermos a nossa correção da atividade, certo? De acordo com o poema, o que a letra M virou depois de cair de pernas para cima? Qual foi a resposta que vocês colocaram lá no poema de que virou... Virou o quê? U, W, não é? Aí coloca o nome, W. Fizeram assim? Muito bem. Pinte apenas a letra W e descubra a sua colocação no nosso alfabeto. Ele quer saber qual é a ordem que a letra W ocupa no nosso alfabeto. Vocês descobriram qual é o numeral? Muito bem. Ele ocupa a posição 23º lugar do alfabeto, não é? Em números ordinais, ele é escrito assim, tá bom? Leia a palavra do retângulo. A palavra do retângulo é valita. Quantas letras ela tem? Seis. Quantas consoantes? Três. Quais são as vogais encontradas nessa palavra? As vogais encontradas são A e a letrinha I. Separe as sílabas da palavra observada. A palavra que ele nos deu aí foi valita. Aí nós vamos separar. Vá-li-ta. Valita tem quantas sílabas? Três, não é? Circule as letras W que aparecem nas imagens. Circularam. Aí nós temos o Wilson na bolinha. Nós temos o Eif e valita. Circularam a letra W? Muito bem. Como a T falou a letra W, ela tanto tem som de vogal como de consoante, não é? Complete as frases com as palavras destacadas de acordo com o número de letras. A letra A. Quem passeia no parque? Vilma. Vilma. Tem cinco letrinhas. Então vai completar essa frase aí. A letra B. O aluno Wagner é brilhante. Letra C. Williams viajou de avião. Leia as palavras do quadro e depois copie, copia abaixo. Aí nós temos Wagner, Walter, Watt, Vilma, Wilson e o Willian. A letra B está rindo porque eu disse coate. Separaram? Muito bem. Palavras que tem que a escrita contábil que tem o som de V. Vocês colocam em uma coluna e a outra com o som de vogal na outra coluna. Pronto. Lá está a nossa correção. Agora a tia vai passar um detalhezinho de palavras. Vocês irão copiar as palavrinhas no caderno de caligrafia, como a tia já falou. Como é que vocês vão usar esse caderno? Lá no caderno de caligrafia tem... Eu vou só dar um exemplo aqui. Tem essa linhazinha que ela é para separar. Aí tem duas linhazinhas duplas, não é? Duas linhas duplas. Pronto. É nessas linhas aqui que vocês irão começar a escrever. Nessa que ela é sozinha, vocês não vão escrever. Aí o que é que vocês vão fazer? A letra maiúscula vai passar das linhas, tá certo? Não é só a maiúscula, mas as vogais ficam dentro dessa linhazinha e as consoantes ficam fora. Aí vocês irão escrever. Ditado de palavra, certo? Prestem atenção na escrita. Sempre vocês irão escrever dentro dessa linhazinha, entre uma e outra, tá certo? Quando a tia começar o ditado, vocês também vão fazer do mesmo jeito. As palavrinhas sentem nessas linhas duplas. E as mamães não esqueçam de trazer os cadernos na sexta-feira para nós fazermos a correção, tá bom? Posso começar o ditado? Muito bem, vamos lá. Primeira palavrinha, sacada, sacada, sacada é a primeira palavrinha. Escreveram sacada? Próxima palavra, comida, comida. Escreveram comida? Isso, muito bem. Próxima palavra, colo. Co, lo. Isso. Próxima palavrinha, porco. Porco. Isso. Outra, costa. Mais uma. Sac, co, lo. Sac, co, lo. Sac, co, lo. Isso. Próxima. Ma, ga, co. Maca, co. Isso. Sac, co, lo. Sac, co, lo. Sac, co, lo. A outra. Maca, mac, ca. Maca, mac, ca. Próxima palavrinha. Cola, cola, cala. Tá, man, co. Taman, co. Próxima. Coração. Coração. Coração Próxima palavrinha Caverna 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 Agora a próxima Bigode Bigode Foi a próxima palavrinha A próxima Fogo Fogo Próxima palavrinha Gato Palavrinha é fácil, todos sabem Gato, muito bem A outra Gorila Gorila Deixa eu ver quantas palavrinhas já tem Viu? Uma, duas, três Dessete Vou ditar a última Canguru Canguru Então esse aí foi o nosso ditadinho de palavras Tá certo? Agora nós vamos para História História Vai falar sobre o dia dos pais Né? O conteúdo aí de vocês Peguem o livrinho de vocês Já passou O dia dos pais Mas é uma data comemorativa Tá certo? E nós vamos trabalhar Hoje no nosso conteúdo de História Peguem aí o livrinho de vocês Fez é pouco conteúdo Na página 75 Tá certo? Página 75 Na página 75 Tem um poemazinho aí Que fala Dia do papai Hoje é teu dia Vamos festejar Com muita alegria Um beijo vou lhe dar Meu paizinho amigo Cheio de emoção Dou-lhe de presente O meu coração Meu papai Meu papai Meu papai querido Você é Você é O meu grande Amigo Eita! Quem que vocês tem o papai Como o melhor amigo? Muito bem O pai e a mãe São os nossos melhores Amigos Não é? Na página 76 Tem uma atividadezinha Com duas questões Os sapatos do papai Estão uma bagunça Pinte da mesma cor Os pares correspondentes Quais são os sapatos aí Que formam os pares? Aí você vai ver Por exemplo Um par Você vai pintar de azul Porque ninguém vai usar Sapato colorido Um azul e o outro vermelho Um par você pinta de azul Outro você pode pintar de preto Outro você pode pintar de marrom Tá certo? Você vai pintar os pares da mesma cor Dois Complete o desenho Deixando os dois Com a sua aparência E a do seu papai Depois pinte bem bonito Primeiro Vocês irão desenhar Vocês irão desenhar Na face E no rosto Vocês irão desenhar Os olhos O nariz E a boca No rosto da criança E no rosto do papai Depois vocês irão pintar Essa imagem Vocês irão pintar Essa imagem E essa é a nossa Atividade de história Pequenininha E agora Aqui vai fazer Uma revisãozinha De matemática Revisão Sobre Adição Adição É O que nós chamamos De mais Não é? Até colocou aqui Por extensão O sinal da adição É Mais Nós usamos a coisinha Que simboliza Adição Como é que nós vemos? Dois Mais Três Dois mais três Igual a cinco Para quem não veio Ainda buscar O roteiro Dessa semana Venha mamãe Porque tem A tabuada Da adição Tem a tabuada Da adição Do um Até o dez A tabuada completa De adição Tá certo? Como nós vamos trabalhar Revisão De adição Eu vou pedir Para todas as crianças Estudarem A casinha Do um E a casinha Do dois Por quê? Porque a tia vai fazer Uma videochamada Durante esse tempo De revisão A tia vai fazer Uma videochamada Vou fazer Um cronograma Vou organizar E aí E aí Nessa videochamada Eu vou perguntar A tabuada Do um E do dois Por isso Que é importante De buscar Para estudar Já que nós vamos Trabalhar Revisão Tá bom? E aqui Vamos lá O sinal Da adição É mais Como eu já falei Lemos Um Mais dois Três Aqui É o nome É por extenso Por extenso Quer dizer O nome Do numeral Tá certo? Na adição Nós vamos sempre Dizer mais Ok? Dois Mais um Eu tenho dois Ó Dois lápis Dois pincéis Aqui eu tenho dois Se eu colocar Mais um Eu vou ficar Com quantos? Com três Eu vou juntar Adição É juntar Acrescentar Tá certo? Vai aumentar Se eu tenho dois E coloco mais um Vai ficar Três Quatro Mais três Aqui tem quatro Dedinhos Coloca mais três Vai ficar quanto? Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Três Mais seis Aqui já tem três E coloca mais seis Vai ficar quanto? Eu já tenho três Aí vocês memorizam Três Coloco mais seis Então cinco Coloco mais um aqui Ficou quanto? Nove Muito bem Lembrando mais uma vez De vir buscar O roteiro Com a tabuada Porque Lá no grupo Mamães Eu vou colocar O cronograma E aí Vocês vão saber Qual é o dia Que o seu filho Vai participar Da Video chamada Com Pra É A A Video chamada Pra Participar Da tabuada Tá bom? E aí Eu também vou colocar Um videozinho Sobre Adição Vocês vão seguir As regras Que tá lá No vídeo E aí Vocês vão fazer Tá bom Mamães? Com as crianças Em casa Combinado? É simples É bem Facilzinho Vocês sigam As orientações Lá E de preferência Eu queria um vídeo Pra ver Quem realmente Participou Ok? Beijo E até amanhã Olá Cansada Tudo bem com vocês? Hoje a nossa brincadeira Vai ser de Tiro o álbum E adição Que é a soma Mais Como que vai ser Essa brincadeira Professor? Vamos lá Que eu vou aqui Explicar pra vocês Ó Eu vou precisar De 10 folhas Sufites O que eu fiz Com essas 10 folhas Sufites? Eu vou fazer O meu numeral Que é de 1 a 10 Eu coloquei De 1 a 10 Numerei E aqui É o meu Alvo Então Eu separei Coloquei tudo certo Em sequência Coloquei 1 aqui 2 aqui 3 6 Aí vocês vão Aí eu colei Com fita E colei na parede As 10 folhas Que eu fiz Com os numerais Esse aqui Esse aqui vai ser Nossa tirola A gente vai precisar De uma bolinha Aqui A gente vai ter A gente vai ter 2 chances A gente vai ter 2 chances Para acertar Qualquer número Desses O 3 O 9 O 7 Então tá Aí vai começar A brincadeira Por exemplo Eu vou pegar a bolinha E vou jogar aqui Eu vou fazer Uma demonstração Já pra vocês Não é porque Eu tô explicando Aí eu joguei aqui Bateu no 3 Tá Eu vou vir No meu caderno Aqui eu vou usar a lousa Vou colocar aqui 3 Tá bom A minha segunda tentativa Eu vou jogar Por exemplo Caiu aqui no 2 Vou vir aqui No meu caderno Vou colocar o 2 Aqui Eu vou colocar o mais Que a gente tá aprendendo A adição Eu vou somar 3 Mais 2 Quanto que é? 5 Certo? Agora eu vou demonstrar Pra vocês aqui Na prática Aí eu vou jogar E vamos ver Que número Que eu vou conseguir acertar Tá? Vamos lá Vamos lá Acertei os 6 Vou vir aqui No meu caderno Aqui no caso Da minha lousa Vou anotar aqui 6 Vou pôr a minha segunda tentativa Os 6 Eu já acertei Vamos lá Acertei o 2 6 Agora eu venho aqui Anoto o 2 6 Mais 2 Vou colocar o sinalzinho Aqui do mais Se parar aqui Que essa não acontece A outra 6 Mais 2 Quanto que é? 8 Aí ó Aí na casa de vocês Vocês fazem quantas vezes Vocês quiserem Vocês quiserem Pode ficar à vontade Brincar bastante Que a gente Vamos aprender A lição Que é Brincando Espero que vocês Tenham gostado Vamos lá Vamos lá